Se uma estrela aparecer Não me esconda seu olhar Dei a ela uma chance de brilhar E dê asas à ilusão Ao desejo as vibrações E a estrela entenderá Seu coração Vai acender Seu raio protetor Cobrir de luz e cor Seu destino Se uma estrela aparecer Com vontade de brilhar Junte a ela Toda a luz Do teu amor Se uma estrela 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 A CIDADE NO BRASIL